Atenção Distrito de Vila Real E hoje é o dia mais aguardado Tudo para a rua é a única regre Em Montalegre, Montalegre Nas ruas milhares de pessoas Vêm de longe e de terras vizinhas Não faltam bruxas, não faltam curas Poções mágicas e mesinhas Todas as seis, tantas treze Há queimada para toda a gente Leva limão, maçã, açúcar, canela E a bendita aguardente Mas há também outras estrelas Além do Choro Padre Fontes A Carma da Santa Feira do Fumeiro É isso, batata detrás dos montes É isso mesmo Fazer rimas com o nome desta vila Não é toda a gente que consegue Código Pustal 5.470 Montalegre 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 Consegre Consegre, do verbo conseguir E aí Obrigado.